Música Várias escolas de Buritizeiro foram convocadas pelo setor de saúde a participarem de uma campanha de combate à dengue. Dentro dessa proposta, a escola estadual Silvia de Alencar promoveu um pedágio pedagógico e chamou a atenção de condutores na principal avenida da cidade. O meu recado eu já dei, agora é a sua vez, faça a sua parte, junte garrafas e pneus, não deixe o lixo acumular e ajude nas coletas. Com muita música e bastante criatividade, estudantes de Buritizeiro movimentaram uma das áreas de acesso à cidade. A abordagem de condutores, panfletagem, muita orientação, fizeram parte da ação de combate de uma das doenças que mais ameaçam no verão, a dengue. É o que nós estamos chamando de pedágio pedagógico, né? É uma abordagem que os meninos fazem na comunidade e aí eles escrevem nos carros, levam uma atração para as crianças, levam perguntas. O momento em que se ensina a combater é o momento que se aborda e que se demonstra a preocupação. A mesma ação, dois alertas. Os estudantes chamaram a atenção para a necessidade de redução drástica do índice de mortalidade infantil e dos casos de dengue na cidade. Nós precisamos muito de ter essa preocupação em combater a dengue, porque a saúde daqui de Buritizeiro precisa melhorar muito. Então, nós, alunos do Silvio de Alencar, fizemos o pedágio para poder conscientizar as pessoas do mosquito da dengue, da doença que está chegando aqui, da chuva, do calor. Então, é muito importante nós sabermos como combater esse tipo de dengue que está chegando aqui, a dengue que está chegando aqui no Buritizeiro. Na sua casa, quais atitudes vocês tomam para evitar a presença do mosquito? Tirando a água da geladeira, tirando tampinhas no quintal. Isso também ajuda muito. Tirando todo tipo de água que tem recipientes que pode causar a dengue. E esta ação desses estudantes da rede estadual não vai parar por aqui. Nós teremos uma segunda atividade que será uma caminhada contra a dengue, onde nós teremos aproximadamente os mil alunos da Escola Silvia na rua, fazendo uma mobilização para sensibilizar a comunidade. E depois nós teremos uma outra atividade que está sendo planejada na Feira Cultural de Buritizeiro. E o ano que vem tem uma proposta mais ousada, que é de fazer uma parceria talvez com a Secretaria de Cultura. E a Secretaria de Saúde já está agilizando, já está planejando isso para o ano que vem. O estudante Samuel Santana acredita que combater a dengue não é tarefa apenas da Prefeitura, e sim de cada cidadão também. Para ele, a comunidade deve se mobilizar e também começar a eliminar o mosquito de dentro de casa. Sim, foi muito importante. É bom para conscientizar a população sobre a dengue, porque por mais que seja um mosquito parecido e não parece que é inofensivo, mas é bem perigoso. E a gente olha diariamente os locais onde pode armazenar água e no final de semana a gente dá uma faxina geral, tanto dentro quanto fora da casa. Porque a dengue não dá tanto só no externo. Internamente na casa ela também pode contrair. Faça a sua parte, junte gafas e pneus, não deixe o lixo acumular e ajude nas coletas. O mosquito não perdoa, ele pica em matar.